Item de número 8, processo 48500-002345, 2013, dígito 16. Inclusão de sessão presencial na audiência pública número 25 de 2017, instaurada com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à revisão da resolução normativa número 568 de 2013. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos. Esse item, ele é apenas para dar publicidade a um pleito das empresas, no caso específico, que é a Bracel, que tendo em vista que nós tínhamos instaurado na audiência pública, essa audiência pública não tinha inicialmente definido uma sessão presencial, foi feito esse pleito e nós acatamos o pleito, portanto, o objetivo é simplesmente definir uma nova data específica para a sessão presencial. A resolução normativa de 568 de 23 de julho de 2013, estabelece as condições de prazo para que a CCR publique o preço da liquidação da diferença PLD, assim, na hipótese de identificação de erro na inserção de dados no código-fonte em qualquer programa de cadeia de modelos ou de representação de qualquer componente do sistema, o PLD poderá ser republicado e gerará efeitos apenas nas semanas operativas do mês, cujo resultado de aporte de garantia financeira ainda não tenha sido divulgado pela CCR. Na 17ª reunião pública ordinária, realizada em 17 de maio de 2017, a diretoria colegiada decidiu submeter ao processo de audiência pública a minuto de resolução que altera a resolução normativa 568 por intercâmbio documental no período de 18 de maio a 3 de julho, para que sejam colhidas sugestões visando aprimorar o referido ato regulatório. Por meio da carta CT-008-2017, em 6 de junho de 2016, a Abracel solicitou a inclusão de uma sessão presidencial na referida audiência pública. Por meio da carta conjunta protocolada em 8 de junho, a COGEM e a União Única solicitou que a audiência pública 025, estabelecida como intercâmbio documental, seja alterada para modalidade audiência ao vivo. É o relatório. Ah, desculpa. Então, vamos direto ao dispositivo. Pelo exposto e considerando o que consta no processo 48.500, voto pela inclusão da sessão presencial da audiência pública 025 a ser realizada na Sede da Anel no dia 29 de junho de 2017. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretora decidiu pela inclusão da sessão presencial na audiência pública 026 de 2017. A sessão presencial é essa, que será realizada na Sede da Anel no dia 29 de junho de 2017. Próximo item.